Está no ar, parceirinho, é, irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, aquele canal, você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe porque está clicando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode e aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. Você chega, ó, curtindo o vídeo, comentando. É, meu amiguinho, olha o cenário, que maneiro. Vale a pena essa curtida aí, esse comentário. Se você não estiver inscrito no canal, se inscreve. É para dar aquela moral para o bigode. Toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, notícias de reforços melhoraram, né? Antes, a 777 só falava que ia trazer jogador em fim de contrato, não ia gastar. Já gastou 100 milhões e tal. O cenário mudou. O time está muito mal no Campeonato Brasileiro. É o vice-lanterna. Então, a 777 resolveu abrir o bolso, né? Abria aí os cofres, melhor dizendo. Disponibilizou 60 milhões de reais para o Paulo Brax fazer as contratações. Ele está indo ao mercado. Os nomes que vazaram são bons nomes. O Leão, com um bom zagueiro. Tem gente falando, ah, mas o time que ele está, né? Está lá na Inglaterra, caiu para a Série B. Tem nada a ver, cara. Nada a ver. Nada a ver, tá? Ele é um bom jogador, um bom zagueiro, tá? Joga num futebol fortíssimo. Futebol hoje, a liga inglesa é a liga mais forte do mundo, tá? Bom zagueiro que o Vasco está buscando aí no mercado. Já tem um acerto com o jogador. Só falta acertar com o time inglês, né? Para contar com o Lianco. Para mim, Lianco e Léo é uma excelente zaga, tá? Uma excelente zaga para o Vasco jogar a Série A. Outra boa notícia é com relação ao volante Fernando, né? Ah, quem é Fernando? Cara, o Fernando é titular no Sevilha. Sevilha acabou de ganhar a Liga Europa, né? Qualquer time, não é qualquer time, não é qualquer campeonato, tá? Um volante, eu estava lendo informações sobre ele, também não conhecia o jogador lendo informações sobre ele. Só informação boa sobre o jogador que tem passagens por times grandes da Europa, tá? Porto, Manchester City e Sevilha. 35 anos, tá? Mas cabe nesse time do Vasco, cabe no futebol brasileiro. Um cara que é titular no Sevilha. Campeão europeu, não cabe no Vasco, meu amiguinho? Claro que cabe. Informação legal é que ele gostou do projeto do Vasco, tá? E pensa sim em voltar ao Brasil. Inclusive, a família dele tem muitos vascaínos e o que deixou ele animado. Então, já seriam duas boas contratações aí, o Lianco e o Fernando. Outra contratação que o Vasco está buscando no mercado é o Lanzini, né? Paulo Brax, inclusive, ficou muito chateado porque vazou essa informação do Vasco fazer proposta pelo Lanzini, né? É o camisa 10 que ele queria anunciar e tal. E até quando vaza, dificulta a negociação, né? A gente tem um River Plate de olho. Ele não quer voltar para a Argentina. O Fluminense também está se metendo no negócio, tá? Ele, inclusive, jogou no Fluminense. Foi campeão brasileiro lá em 2012. Jogou com o Abel, tá? Abel, irmão. Se é para o Abel fazer alguma coisa pelo Vasco, é isso aí agora. Convencer Manuel Lanzini, o argentino Manuel Lanzini, meia, a jogar no Vasco. 30 anos, vamos ver se está certo. Também está no futebol inglês, futebol forte, tá? É um jogador que o Vasco quer aí para reforçar a equipe e dar uma mudança aí no panorama, né, cara? Panorama está muito bizarro, maluquim. É, está muito bizarro o panorama no Vasco aí com o trabalho do Maurício Barbieri. Notícias de contratações tão boas, né? Tomara que se concretizem, né? Está chegando também o Serginho, atacante que estava no Giresunspot da Turquia, atacante de 25 anos, chega com contrato até 2025, tá? É mais uma aposta, né? Porque jogou na Turquia, Albânia, Kosovo, Macedônia, não é lugares tops, né? Que tem futebol de ligas fortes. Vamos acompanhar aí como vai ser o desempenho, né, do atacante Serginho. Agora, o desagradável é o Barbieri, né, cara? Ontem o Vasco jogou, ganhou de 1x0 só no terceiro tempo do Amistoso, maluco. Pô, que isso, cara? Jogou com o time titular, não meteu nenhum gol, parceiro. É... não sei não, mesmo contratando esses jogadores, não sei se vai dar certo. E aí atrasa todo o trabalho, né, cara? A questão do Barbieri, cara, vai atrasar. Daqui a pouco, ah, não, tem que demitir mesmo. Aí atrasa todo o trabalho, né, irmão? Todo o trabalho da equipe. Vamos ver. Vamos ver se com os reforços dá certo aí o Barbieri, o time do Barbieri, a montagem desse time do Barbieri, né? Parceiro, agora, coisa desagradável, né? É a 777, cara. Pô, irmão, o São Paulo tá falando aí que não recebeu as parcelas do Léo, irmão, do zagueiro Léo. O Vasco não pagou nenhuma, tratou 16 milhões com o São Paulo e não pagou nada, nada, maluco. Não pagou nada. Absurdo, né, cara? Absurdo essa 777 já dando calote aí no mercado. E aí a má fama do Vasco de mal pagador não vai saindo. Outro absurdo é o Luiz Melo, né, cara? Cara, deixa eu dar um pouquinho, tem uns bichos aqui, que é fazendão aqui, irmão. Aí os bichos fazem o barulho, a gente tem que dar uma afastada aqui pra não sair o som no vídeo. Parceiro, seguinte, essa questão do Luiz Melo é uma questão bizarra, né, cara? Que questão bizarra, maluco. Cara, ele assinou a posse como CEO da Vasco SAF. Ele era sócio do Flamengo e isso é uma irregularidade, tá? É, Salgado tá na bronca, Salgado foi barrado em São Januário no jogo contra o Santos, né? É mole, cara. O presidente do Vasco chega de carro em São Januário e é barrado, cara. Barrado, foi barrado, não foi reconhecido, né? E aí Salgado ficou na bronca, né? Não entrou no próprio clube, um flamenguista, tá? O CEO do Vasco, Luiz Melo, é um flamenguista. Barrou o presidente do Vasco a entrar em São Januário. É um absurdo total. Lembrando que foi o Salgado que contratou o Luiz Melo pro Vasco, né? Trouxe o Luiz Melo pro Vasco. E aí depois o Luiz Melo, numa atitude antiética, foi pra Vasco SAF, né? Foi ser o CEO da Vasco SAF. E agora, irmão, o Salgado tá na bronca aí, que não conseguiu entrar em São Januário. Tá na bronca. Tem irregularidade na posse do Luiz Melo. Vai acabar o Luiz Melo caindo, irmão. Vai acabar o Luiz Melo caindo. E tem que cair mesmo. O flamenguista tem que vazar. Inclusive o Paulo Brax já falou que ele, algumas vezes, tentou contratar outros jogadores. Jogadores mais tops, né? E aí o Luiz Melo barrava no orçamento. É, irmão, vaza. Não entende nada de futebol, de administrar futebol, vaza. Pode ser um bom gestor aí pro mundo corporativo, pra trabalhar numa empresa, mas pra futebol não dá. Então, ó, não dá? Vaza, Luiz Melo, vaza. Agora, o Salgado é um cara de pau, né, irmão? Pô, contratou o cara, agora quer o cara fora. Foi ele que levou o cara pra lá, irmão. Salgado, vou te falar, cara. Fez muita besteira no comando do Vasco. A principal delas foi ter vendido o clube, né? Essa 777 ainda não me convenceu, não, irmão. Parceiro, queria que você comentasse sobre esse cenário aí das contratações, dos jogadores que estão sendo especulados. Lianco, Fernando, Lanzini. Te agrada, te anima? Você tá animado com a chegada desses jogadores? Comenta aqui, curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral. Pro bigode, eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas. E aí, eu tô indo nessa, tá? E aí, eu tô indo nessa, tá? E aí, eu tô indo nessa, tá?